Você tem dúvidas sobre aposentadoria no Brasil? Não sabe quando poderá se aposentar e nem mesmo. Por quê? Quem trabalha, depois de tanto tempo contribuindo, acaba ganhando menos. Então você não pode perder a peça teatral Quero Me Aposentar, que será apresentada gratuitamente amanhã, às 7h30 da noite, aqui no Teatro Carlos Gomes. Quem vai falar um pouquinho sobre essa peça é a Katerine Lemos Amon, que está comigo aqui no estúdio e ela é coordenadora do Comitê Regional, olha o nome, é comprido, né? Do Programa de Educação Previdenciária de Petrópolis, no Rio de Janeiro, é isso, Katerine? Então, você é servidora também do INSS e você, junto com outras duas servidoras, decidiram criar essa peça de teatro? Como é que foi a ideia? Nós somos principalmente servidores da Previdência. Todas nós três atuamos dentro das agências da Previdência, atendendo o público já há muitos anos. E nós entramos, nós começamos a fazer parte do Programa de Educação Previdenciária, que é um programa do governo, um programa do Ministério da Previdência, que tem o objetivo de divulgar a importância da filiação à Previdência, a importância da contribuição, para garantir um futuro digno para o trabalhador. E, através desse programa, nós passamos a fazer muitas palestras em toda a nossa região sobre a Previdência. São palestras, são cursos, inclusive aqui em Blumenau também, tem um comitê do Programa de Educação Previdenciária. E, nas nossas palestras, a gente descobriu que a melhor forma de sensibilizar o público é através do teatro. As dúvidas que você tinha atendendo, talvez, as pessoas dentro lá da agência da Previdência, você também trouxe, vocês trouxeram para dentro desse teatro? Não, na verdade, a gente trouxe as dúvidas que a gente via que as pessoas tinham sobre a Previdência, sobre o que é a Previdência, dúvidas, inseguranças. Quais são as maiores dúvidas hoje? Como contribuir? Se vale a pena contribuir? Quanto tempo contribuir? O que vão ter de retorno? Isso tudo, de certa forma, a gente fala no teatro. E como é que foi montar esse teatro? Vocês que eram servidoras, não sei se já tinham experiência... São servidoras, e como é que foi levar essa experiência de servidor para dentro de um palco? É impressionante. O retorno é muito bom, é muito gostoso, porque a gente vê que o público tem realmente muita dúvida e desconfiava. Até alguns anos atrás, desconfiava muito da Previdência Social. Tinha uma fama, assim, que as pessoas ficavam meio com o pé atrás. E, de repente, esse teatro, não o teatro, mas o Programa de Educação Previdenciária, principalmente, ele começou a mostrar que a Previdência realmente é muito bacana, muito importante, e muito necessária para a população. Lembrando que o grupo Teatro INSS, que é composto pelas servidoras, é de Petrópolis, Rio de Janeiro. E esse evento, que é um evento amanhã no Teatro Carlos Gomes, ele está sendo reorganizado pelo BlueSol, aqui de Blumenau, que está trazendo o grupo de vocês. Foi esse contato que vocês fizeram? Por isso vieram para Blumenau? Foi, porque nós fizemos, no começo desse ano, em janeiro, uma apresentação no Rio de Janeiro. Tem empreendedores individuais na Firjã do Rio. E o pessoal da BlueSol assistiu e convidaram a gente. A gente quer agradecer, assim, ficamos muito felizes com o convite da BlueSol, do Sebrae, daqui de Santa Catarina. E sempre que chamarem, a gente está aí. Como é que está sendo, Caterina? Vocês já apresentaram essa peça em outros lugares? Já, a gente já tem mais de 50 apresentações, já apresentamos em muitos lugares do Brasil. O público, a nossa personagem, eu não vou contar aqui, porque o pessoal tem que ir lá assistir, né? Mas a nossa personagem, ela é muito cativante. Então, ela faz com que as pessoas vejam na personagem a própria pessoa, no futuro. Ou então, uma mãe, ou uma tia, ou uma vizinha, um parente, que pode estar na mesma situação apresentada na peça. Que é uma situação de desproteção. A nossa personagem é uma trabalhadora que passou a vida inteira trabalhando e nunca contribuiu. E quando chega uma hora que quer se aposentar e quer um benefício, não tem. E aí, como é que vai ser a vida dela? É preciso, através dessa peça, vocês mostram que realmente é preciso as pessoas se informarem sobre a previdência. É importante, realmente, contribuir para ter no futuro aquele pé de meia, digamos assim. Com certeza, um futuro com dignidade, né? Tá certo. Então, amanhã, às 7h30 da noite, lembrando que, além da peça teatral, tem também duas palestras. Uma sobre o livro A Nova Geração de Empreendedores e outra do Silvio Terres, que é consultor do SEBRAE e vai falar um pouquinho sobre o Empreendedor Individual, que é uma modalidade que vem surgindo também de contribuintes, né? Então, tá bom, 7h30 da noite, amanhã no Teatro Carlos Gomes. Ó, a gente vai te esperar lá, hein? Então, tá bom, depois do canal eu faço. Obrigada, tá bom, Caterina? E parabéns pelo trabalho que você tem desempenhado. Obrigada. Boa noite. Boa noite, boa noite pra todo mundo.